Voltando agora aqui à outra página de pensões. Seguimos sempre os mesmos métodos, tipo... A página que nos identifica. Temos ainda a possibilidade de utilizar estes botões do PayPal para que as pessoas nos possam, neste caso, fornecer ou darem-nos ofertas para a nossa atividade. Podemos colocar este botão aqui. E depois também será feito como fizemos anteriormente aqui pelo anúncio. Depois de carregado, teríamos que abrir uma conta primeiro. Vou colocar no PayPal para poder receber estes donativos. E depois, quem quiser carregar aqui, será levado para uma página do PayPal onde vai fazer este donativo. Podemos copiar isto e vamos meter também nas outras páginas. Podemos pôr o mesmo anúncio nas outras páginas. Podemos pôr o mesmo anúncio nas outras páginas. Podemos pôr o mesmo anúncio nas outras páginas. Podemos pôr o mesmo anúncio. Podemos pôr o mesmo anúncio nas outras páginas. Podemos usá-mesis. Aqui voltamos para acabar a página com... Ok. E vamos fazer a descrição. E vamos fazer a descrição. A página também concluída. Falta-nos apenas esta. Aqui o sistema é sempre o mesmo. Vamos criar agora aqui várias entidades para as quais nós queremos enviar os nossos visitantes, no caso eles estarem interessados em outros interesses diferentes. Por exemplo, temos os respectivos nomes. Outras entidades que tenham interesse para as pessoas que normalmente virão aqui a este site. Por exemplo, uma expressão... Ou... Polícia... Agora os links vão ser criados desta maneira. Portanto, selecionamos a palavra onde queremos que depois fique o hiperlink. Normalmente é aquela informação que costuma aparecer azul e sublinhado. Vamos criar aqui a indicação de qual é o URL para onde devemos enviar. Eu não sei qual é, mas por exemplo... Aqui dizemos que é... Portanto, isto existe. Normalmente não existe. Mas também neste caso é apenas um exemplo. Para o hospital... É a mesma coisa... É a mesma coisa... Vamos fazer... Portanto, aqui iríamos colocar o nome do hospital ou o site do hospital, se nós soubemos. Se não, isto é apenas um exemplo. Portanto, não é muito importante. E tínhamos constituídos os nossos links. Neste caso, por exemplo, bombeis.pt, para não ser aí que tudo é bom. Portanto, temos aqui os links. Ah, eu aqui esqueci-me de copiar esta parte do texto. E aonde dentro, não? Um... Um... Uh... Aqui, vamos lá... Um... 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 Pronto, temos as páginas feitas, vamos gravá-las todas E o nosso site está pronto Para vermos como é que ele se nos apresenta nos navegadores Como já fizemos em treino, ir ali e selecionar e vamos ver o nosso site Com ver é fácil e rápido Muitas outras possibilidades existem aqui, que nós neste exemplo não vamos utilizar Desde por vídeos, até galerias de fotografias, criar fóruns, etc. Mas neste pouco tempo, essencialmente aquilo que nos interessou foi criar as páginas e mostrar como é rápido e fácil de fazer No caso de termos alojamento no Google Voda, iríamos fazer aqui a publicação destas páginas através deste botão Normalmente vai-nos depois pedir qual é que é o número do server e o username e a password que permite fazer esta página ser enviada para o local onde está o nosso alojamento e que possa ser publicada na rede Neste caso, teria de ter o seu próprio domínio e o seu próprio alojamento para o fazer De qualquer maneira o seu site, a partir deste momento, está pronto a ser enviado para a rede Queira a intervenção Neste contender as páginas